Fala Copywriter, Rafael Torezani aqui, estou no mercado desde 2016, acompanho o CopyFest desde 2019, mas essa é a primeira edição que eu estou participando aqui como convidado do evento e é Campo Renan, do prêmio do ano. E o que eu mais gosto nesse tipo de evento é a concentração de profissionais em um único lugar. Então, se você é Copywriter, eu acho que o local para você estar é estar aqui para poder expandir a mensagem que a gente tem para levar para o mundo. Se a gente quer que o mercado cresça, que a gente seja valorizado como profissional, é nosso papel fazer esse ambiente crescer e fazer o evento crescer como um todo também. Os conteúdos foram muito bons, práticos para o Copywriter, para você fazer um negócio, para você prestar serviço e o ambiente, você fazer contatos, amigos, negócios, é um ambiente perfeito para você crescer como profissional e como pessoa. Se você pensa em participar de eventos, eu acho que não tem que parar de pensar, tem que começar a agir e estar em um ambiente e fazer contatos que vai te ajudar a crescer na sua vida e na sua carreira.